Isso aconteceu na madrugada de domingo em Águas Lindas, onde esse grupo criminoso que já estava sendo, de certa maneira, monitorado pela segurança pública do estado de Goiás, acabou furtando um banco naquela cidade. Eles conseguiram ali eliminar o sistema de segurança e também cortar o cofre e tirar uma grande quantidade de dinheiro. Só que todo o crime foi frustrado pela polícia civil juntamente com a polícia militar nesse trabalho conjunto de combate a esse tipo de crime. Quem vai contar toda a história pra gente, que aqui é o material que foi apreendido, inclusive o dinheiro, comprovantes bancários de transferências, que a quadrilha foi muito rápida, Olores. E conseguiu, inclusive, transferir uma boa quantidade pra outras pessoas e o material utilizado para cortar o cofre. O delegado que está aqui comigo vai conversar com a gente, que é o Fabrício Flávio, pra explicar como que o grupo agiu, delegado. Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos a informação a respeito desse crime no domingo à tarde e os elementos iniciais demonstraram que esse grupo criminoso se valeu de um lote baldio que havia atrás da agência bancária. Eles arrombaram a parede, tiveram acesso à parte de segurança do banco e, posteriormente, passaram a efetivar o corte do cofre, tendo acesso a essa grande quantidade em espécie. Agora, delegado, eles tinham um conhecimento de todo o sistema pra cometer esse crime, né? Exatamente. Até pelos equipamentos que eles conseguiram arrebanhar antes, o tipo de corte que foi feito lá demonstra que eles têm um conhecimento técnico da situação, conseguiram desativar os alarmes do banco, o que impediu uma ação mais rápida das forças de segurança da polícia civil e militar aqui do estado de Goiás. Delegado, nós estamos aqui observando que uma boa quantidade do dinheiro foi recuperado, R$ 56 mil. Isso aqui são comprovantes bancários de transferências que foram realizadas em nome de terceiros. Então, a quadrilha era muito bem organizada e desfez rapidamente do que foi levado pra justamente dificultar o trabalho da polícia. Exatamente. Esse crime ocorreu no dia 28, domingo, e rapidamente eles passaram a pulverizar essas quantias em conta de laranjas, né? Aí, por todo o Brasil, tem depósitos aqui pra Goiás, pra Mato Grosso. E essa quantia que foi localizada é apenas uma parte que nós conseguimos recuperar aí com esse trabalho que foi feito em menos de 24 horas. Essa integração conseguiu recuperar essa quantia em dinheiro, aprender essas munições, cartões e esses comprovantes de depósito que vão servir pra instruir o inquérito policial. Só pro pessoal de casa entender como que era a participação de cada um no sistema, que foram quatro homens e duas mulheres presos. Exatamente. Dois adentraram a agência bancária pra praticar o corte, um ficou do lado de fora, no veículo, pra dar a fuga. Um terceiro homem, ele fornecia o apartamento onde esses indivíduos se homiciaram, né? Logo após o crime, e nós acreditamos que antes também eles já estavam nesse apartamento. E uma mulher que fornecia a conta bancária para que fossem feitos os depósitos. Foram aí cerca de 24 mil, só nesses depósitos que nós conseguimos localizar em posse dela. O banco ainda não revelou a quantidade que foi levada, mas vocês estimam cerca aí de 700 mil reais. Exatamente. O banco está numa apuração interna pra verificar. Inicialmente seria esse valor de 700 mil reais que foi nos repassado aí. Delegado, muito obrigado. E é bom a gente frisar, Oloares, que todo o trabalho foi uma operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil. E a Polícia Militar teve uma participação muito importante em todo esse processo. Oi. Eu queria só que o delegado explicasse pra gente qual o papel dessas mulheres nessa quadrilha. O papel dessas mulheres nessa quadrilha, Oloares, era justamente aí pegar o dinheiro... Elas emprestavam, na verdade, né, delegado, o nome às contas bancárias, pra que eles colocassem o dinheiro nessas contas, né? Exatamente. Nós apuramos que eram garotas de programa, né? E elas faziam diversas contas bancárias aí, forneciam esses dados bancários para que fossem feitos esses depósitos. E, posteriormente, é passado pra conta de outros laranjas, até pra evitar que nós perseguíssemos o dinheiro e conseguíssemos recuperar essa quantia. Oloares, eles eram muito bem organizados porque eles moram em Goiânia, cometeram o crime em Águas Lindas e tinha todo um trabalho aí pra poder despistar as investigações da polícia. Mas eles estavam trocando informações a todo momento, em tempo real, Polícia Militar e Polícia Civil, que foi o resultado dessas prisões. O Tenente Coronel Benito Franco tá aqui com a gente, que é o comandante da Rotam, e vai explicar como é que foi esse trabalho pra chegar até os suspeitos. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Oloares e telespectadores da Rede Record. O trabalho foi iniciado desde que nós tomamos conhecimento, junto na integração, levantando informações em campo e depurando as informações via grupo anti-rouba-banco. Tiveram várias unidades da PM entre Goiânia e em torno de Brasília. E depois de menos de 24 horas, quando nós ficamos sabendo, começamos a levantar, identificamos o local que era ali no Jardim Itaipu, em um prédio. No Jardim Itaipu, na divisa de Goiânia com a parecida de Goiânia. Tivemos um cuidado, tínhamos certeza absoluta de que ali existiam os autores em dois apartamentos. Tivemos um cuidado, porque o prédio é um prédio muito habitado. E por ser um prédio habilitado, as pessoas que moram ali naquele local, elas não têm a culpa de ter um vizinho da pão de vizinho. Correu um risco, né? Correu isso. De uma reação mais agressiva. Então nós retardamos um pouco a entrada, justamente para análise, para verificar o momento certo, para que você entrasse. Porque a polícia militar era feita para proteger as pessoas, independente de que a ação seja, independente que o fim não justifique os meios. Então nós tivemos bastante cuidado pela habitação dos prédios e pelas pessoas que ali moram. As pessoas honestas e sérias. E não tem culpa do vizinho. Então nós, verificando o momento certo de fazer o adentramento, minimizando ao máximo possível, praticamente era a segurança daquelas outras pessoas, nós decidimos fazer o adentramento e conseguimos localizar cinco pessoas no apartamento. E mais um senhor em um outro apartamento. Esse senhor era um senhor de 59 anos de idade, que tem uma conversa boa. Inclusive ele não tinha uma identidade. Através dele não ter identidade, nós já usando as técnicas de entrevista, nós identificamos que ele era um foragido. Um senhor de 59 anos foragido por 157, roubo. Oranel, agora explica que cenário que vocês encontraram. Que parece que o pessoal estava ostentando todo o dinheiro que eles conseguiram nesse crime. É Douglas, lá era um horário, era um cenário de filme, né? Era uísque, resto de droga e também dinheiro na mesa. Estavam aproveitando os poucos momentos que tiveram de felicidade depois da conclusão desse crime. Como todos em Goiás nesses últimos dois anos. E eles já estavam ali gastando a riveria, né? Até carro já tinham comprado nesse curto espaço de tempo de 24 horas. Que temos certeza que eles tinham comprado, já era um de 55 mil aproximadamente. E achando os outros dois veículos, aí está sendo investigado e aprimorado pelo grupo anti-roubo a banco da Polícia Civil. Só pra gente fechar aqui, como que é as forças policiais terem liberdade de trabalhar em conjunto no combate ao crime? Porque roubo e furto a bancos há dois anos que todos já foram solucionados, né? Nenhum passou em branco. Nenhum passou em branco, tanto de antecipação quanto a ação exatamente no horário ou imediatamente depois. Até essa liberdade, a polícia sabe o que fazer. A Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Civil, nós temos profissionais que sabem o que fazer. E quando são escalados os perfis certos nos lugares certos, não existe perfil melhor ou pior. Sim, existem aqueles perfis que se ajustam àquele tipo de atividade. Quando são escalados os perfis certos nos lugares certos e dando autonomia com um único limite à lei para que se trabalhe, não tem o que falar sobre qualquer tipo de explicação, a não ser os resultados e os números. Tenente Coronel, oi, o Lárez quer fazer uma pergunta. Eu queria só saber o seguinte, olhando a cara, são criminosos já especializados nesse crime ou são aventureiros que se meteram a roubar banco? Não, Lárez, não. Corte do cofre de banco são pessoas que têm que entender sobre sistemas de alarme, sobre vizinhança na redondeza e sistema de cofre bancário, inclusive a estrutura física daquele cofre. Não são pessoas que começaram ontem ou anteontem. Elas, para chegarem nesse nível, para serem selecionadas nesse nível, é igual são as promoções de empresas e etc. Elas já passaram por todos os outros níveis anteriores. Então é o ápice do crime e é o ápice, inclusive, da especialização desse tipo de crime. É um crime silencioso, mas que por vezes se torna violento. E é um crime muito agressivo que abala uma sociedade. E são pessoas que eu não entro num cofre de um banco. Policial, militar, comandante de Rotam, 23 anos de profissão. Eu acho que são poucas pessoas no mundo que conseguem fazer isso. Só para a gente frisar, eles são de Goiânia, foram presos ali no Jardim Itaipu. É isso, né? Jardim Itaipu. Jardim Itaipu, divisa com a parecida de Goiânia. Mas já estavam ali analisando todo o crime, já estavam elaborando todo o processo há muito tempo, né? Temos informações entre as entrevistas iniciais ali, no calor do flagrante. Temos informações de um deles que estava analisando já a situação há dois tempos. Mesmo porque não ia chegar na cidade e falar, vou cortar o cofre daquele banco. Deve ter toda uma estrutura, tanto de conhecimento técnico, quanto de coragem e audácia. É porque ele fere um sistema de uma sociedade de forte segurança. E também deve ter um planejamento muito bem detalhado anterior para que tenha sucesso. Pelo menos que momentâneo, como eles tiveram, assim como todos os outros na cidade de Goiás. Ministro, delegado Fabrício, muito obrigado pela participação aqui. E parabéns pelo trabalho que foi realizado com a prisão de todos os suspeitos. Quatro homens, duas mulheres. E agora eles vão ter que dar muitas explicações, principalmente essas mulheres. Porque elas agora vão ter que dar destino a esse dinheiro, Luares, que foi transferido para as contas bancárias. Como o delegado disse, o banco ainda não revelou quanto foi levado, mas estima-se de 700 mil reais. 56 mil foram recuperados. 56 mil foram recuperados.